Estamos apresentando Especiais, hoje focalizando Maria da Penha. Agora vamos falar da sua primeira fase. Nós temos aqui uma gravação feita aqui para a nossa emissora, realizada no dia 28 de julho de 1959, quando você ainda era um brotinho. Pois é, essa aí foi uma surpresa para mim, porque realmente eu ainda era muito mocinha ainda nessa época. Foi até o ano que eu fiz concurso de Genebra, eu estava nessa ainda de concurso e tudo. E essa gravação eu já não me lembro mais nem como toquei, mas me lembro sim, que depois disso aí, depois dessa gravação, eu reformulei bastante essa saudade do Brasil. E essa saudade do Brasil me lembra até uma parte muito interessante, porque eu estudei essa saudade do Brasil com o Jacques Fivrier, que foi meu professor lá em Paris. E o Jacques Fivrier era muito amigo íntimo, realmente, do Dari Niu. Inclusive, o Jacques Fivrier tem o prêmio disco com essa saudade do Brasil. E depois eu vim aqui para o Rio e tive a ideia de gravar e mandar o disco para o Mio. E ele me respondeu detalhando peça por peça, dizendo o que eu deveria modificar na minha interpretação, porque, no início, eu tinha pensado em uma música muito brasileira, porque ela realmente, como Dari Niu e o Mio, ele viveu aqui no Brasil, ele trabalhava no consulado, viveu durante uns dois ou três anos aqui no Brasil. E essas peças é aquilo que ele pôde captar do Brasil. e tem um ritmo, mais ou menos, que lembra alguma coisa brasileira. E, segundo a minha interpretação, ela era um pouco mais, assim, realmente puxada mais para o Brasil. E ele me fez ver que não, que aquilo era uma música francesa, vista, logicamente, é um francês, é uma música brasileira vista por um francês. E ele modificou bastante a interpretação. Mas isso foi posterior a essa gravação. Mas não faz mal. Nós estamos mostrando agora, então, como curiosidade, a primeira fase da sua carreira. Então, vamos ouvir Saudades do Brasil, de Darius Milho. Partes Sorocaba, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema, Gávea, Corcovado, Tijuca, Sumaré, Paineiras, Laranjeiras e Paissandu. Música 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 Com Maria da Penha, ouvimos Saudades do Brasil, de Darius Mio. Maria da Penha, vamos falar das suas atividades didáticas agora, como professora. Você se dedica ao ensino, não é? É, mas agora é ao ensino. E como é que você vê o pianismo aqui no Brasil? Nós somos grandes pianistas, não é, mas... Nós temos. Muitos talentos, mas é muito difícil. Eles, eu vejo a luta, eles fazerem uma carreira... Eu tenho ótimos alunos, vários que poderiam realmente fazer uma carreira internacional. Mas é uma luta terrível aqui no Brasil. É incrível porque eu vejo facilidades para músicos, pianistas e também de outros instrumentos, músicos em geral. Facilidades maiores para aqueles que já têm uma carreira feita. Há séries, por exemplo, que eles não deixam aqueles talentos que são ótimos pianistas também, mas é difícil eles começarem. Eles não têm como começar, eles não têm como penetrar nessas séries mais importantes, tanto no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim. São grandes centros e que para o pianista ingressar ali e conseguir, para o jovem conseguir. É muito difícil porque eles exigem já um currículo. E eles têm currículo porque não deixam que eles façam currículo. Então, eles não podem fazer currículo porque não têm onde tocar. Mas para eles tocarem naqueles lugares, eles precisariam de um currículo. Então, fica uma coisa dificílima para eles armarem a carreira. Eles precisam, eles sentem uma necessidade incrível de ir para fora por causa disso. porque o campo é maior. É muito difícil também lá fora. É dificílimo porque a concorrência é muito maior. Mas, realmente, eles dão mais possibilidades ao jovem. E aqui o jovem pode tocar em pouquíssimos lugares. Porque os mais importantes, nas séries mais importantes, nos teatros mais importantes, com as orquestras mais importantes, eles não têm, eles poderiam, eu acho que poderiam fazer uma prova. Os grandes teatros, não só os grandes, os pequenos também, cidades pequenas como, por exemplo, o Juiz de Fora, que tem uma série importante de concertos e várias outras cidades pequenas. Se eles não têm currículo, poderiam, pelo menos, fazer uma prova com músicos de gabarito, que puderiam dizer, não, ele pode, esse aqui pode fazer parte dessa série. Eu acho que abriria um leque maior para esses músicos. E orquestra também. Em orquestra, o Eliazar fazia, antigamente, aqueles concursos, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Ah, com a Orquestra de São Paulo também há esse concurso. Mas só. Então, eles não podem tocar porque eles não têm, é aquela coisa que eu acabei de dizer, não tem currículo para tocar e não podem fazer currículo porque não podem tocar. Se correr, o bicho pega e se ficar o bicho come. Não tem jeito. Mas agora vamos ouvi-la tocando o concerto para a mão esquerda, de Ravel. Concerto em ré maior. Movimento lento, andante, alegro. Isto foi realizado em Curitiba, esse concerto, não é? É, esse concerto foi em Curitiba, no Teatro Guaíra, sobre a regência do... Ao seu boquinho. Com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Do Paraná. Este concerto que vamos ouvir foi gravado da plateia. Quer dizer que, então, o som não está muito equilibrado porque foi uma pessoa sentada da plateia que gravou. Não é uma coisa profissional. Então, é só como recordação para você. É isso, uma boa recordação. Então, vamos ouvir o concerto para a mão esquerda, de Ravel. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Bom, Maria da Penha, você foi uma grande lançadora de primeiras audições aqui no nosso país. Obrigada pelo grande. Então, eu queria que você nominasse algumas das suas primeiras audições aqui. Ora, o que eu me lembro de Procócea foi o concerto número um para a Piano e Orquestra e o número cinco também para a Piano e Orquestra. De Blais a Teortua, concerto número um, que é dedicado a mim. De Mignone, a sonata número dois, também a mim dedicada, assim como a valsa brasileira, número um. Do Edino Krieger, Toccata para a Piano e Orquestra. Do Mar nos Nobre, sonâncias número um para Piano e Percussão. E número dois para dois pianos e percussão. Variações rítmicas para piano e orquestra de percussão. Miô, que nós ouvimos. A Saudade do Brasil, completas, também toquei a primeira edição aqui. E no ano passado, as variações sinfônicas de Lourenço Fernandes. Eu me lembro, olha, eu acho que tem mais peças, mas realmente o que eu me lembro foram essas. Então vamos ouvir agora uma dessas suas primeiras audições, justamente as sonâncias número um, de Marlos Nobre. Eu queria que você falasse sobre essa obra. Essas sonâncias, ela foi escrita para um piano e treze instrumentos de percussão. Só que foi ser tocada por um instrumentista. O que torna essa peça extremamente difícil. E veio o Marlos Nobre, chamou para executar comigo o Pierre Metral, que é o percussionista da Orquesta Sissi Romano. Ela já foi tocada também lá na Suíça, mas aqui nunca foi repetida. É uma peça muito difícil de ser executada para a percussão e para o piano. O conjunto é muito difícil. Então, vamos ouvir sonâncias número um, de Marlos Nobre. A Câmara da Orquesta Sissi Romano. Música Amém. 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 Com Maria da Penha ouvimos Sonâncias número 1, de Marlos Nobre. Maria da Penha, muito obrigado pela sua participação em nosso programa Eu que agradeço Apresentamos especial com Maria da Penha, pianista Produção Lauro Gomes Técnica de Som, Ibamar Mendes Uma realização, Rádio MEC Uma emissora, Fundação Roquete Pinto Técnica de Som, Ibamar Mendes Técnica de Som, Ibamar Mendes Técnica de Som, Ibamar Mendes Técnica de Som, Ibamar Mendes